Olá gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo e agora eu estou aqui próximo ao condomínio Monte Belo Residência. Teve aqui um acidente, é um motociclista aqui com carona, ela, ele tentou ultrapassar uma carreta aqui, deu problema e sofreu aqui um acidente, mas já está aqui já a SAMU, nessa corrente, a polícia militar também chegou aqui, ali tem sangue no chão, aqui está levando ali, os enfermeiros estão levando ali com uma maca, está levando uma vítima, a carreta está lá, ali perto da SAMU, tem muito carro lá atrás, né? Porque não pode passar atrás da carreta, eu como estou de moto, eu consegui passar, eu estava vindo da liberdade, e vi o movimento, e estou fazendo aqui este vídeo, certo? Então é isso, posso chegar muito perto, vou ficar por aqui mesmo, tá bom? Então essa é a informação que eu tenho, tá bom? Falou? Obrigado aí, e tchau! A moto está passando, agora carro não!